Estamos aqui falando da música do momento, bagging da banda italiana, Maneskin sabia que eles são italianos? Tô falando desse som aqui, dá uma olhada. Sim, vou te mostrar um groove, sim, um groove só muito simples que vai fazer você tocar essa música inteira aí, beleza? Se você tá afim de aprender, fica aqui comigo, continua assistindo e melhor, meu, vamos pra batera. Então, bora simplificar um pouco essa música super em alta aí, hein? Cara, tendo na sua mente aí, no seu corpo, aquele groove sensacional, groove de ouro, de um bumbo e uma caixa, você já consegue fazer, claro, mas não fica tão, tão legal assim. Eu vou fazer o groove que eu tô falando, se você não conhece, você é novo ou nova por aqui, talvez não conheça esse groove mágico, né? Que é o chimbal e bumbo, chimbal sozinho, chimbal e caixa, chimbal sozinho. Vou fazer, ó. Dá pra fazer com ele? Claro que dá, dá uma olhada, ó. Viu só, cara? Esse groove é mágico porque é só colocar na velocidade da música em questão e você consegue tocar se divertir, tá? Mas, olha, vamos só dar uma deslocadinha num bumbo aqui que já vai dar aquele tchan, aquele quesinho especial pra esse groove, pra essa música que precisa de um balanço extra. Vou fazer uma vez devagarzinho aqui e a gente já volta a se falar, ó. Beleza? O que a gente tá fazendo? Pegando aquele bumbo que tava no tempo forte e colocando ele pra frente, no tempo fraco. Se você é o tipo de pessoa que gosta ali de ver as coisas matematicamente, a gente tá tocando um e, dois e, três e, quatro e, um e, dois e, três e, quatro e, um e, dois e, três e, quatro. Então tem o bumbo no e, beleza? Se você acha mais legal contar, é só contar um e, dois e, três e, quatro e e colocar o bumbo no e do três, tá bom? Ó, você usa aqui no chimbal, pra toda a parte ali das estrofes e tal, pode usar o ride quando a música cresce, esse mesmo groove, tá? Coloca no ride e você já tem outra interpretação, outro tipo de som aí um pouco mais forte pras partes mais emocionantes da música. Vou fazer aqui no ride a mesma coisa, ó. Na música, olha aí. E essa música tem mais uma parte que é bem maneirinha, que ele faz aqui no aro da caixa. Você pega a sua baqueta, pega a sua baqueta aqui com a pinça e posiciona na caixa com a almofadinha da mão aqui, encostando na pele, tá bom? Deixa uns quatro dedinhos aqui em relação ao aro, levanta a ponta ali, sem tirar o contato da bunda da baqueta e desce, ó. Ó, faz um sonzinho diferente, né? Fazendo o groove com essa posição de baqueta, você vai criar essa sonoridade aqui, ó. Beleza, tô falando dessa parte da música, se liga. Muito legal, não é mesmo? Um groove, eu já falei desse groove aqui, ó. Se você me acompanha, já sabe até fazer ele. Mudando ali a condução, fez no chimbal, é um momento. Fez no ride, aquele pratão maior, é outro momento. Aprendemos aí a fazer aquele som de aro muito bacana e misturando tudo isso, você consegue fazer todos esses momentos dessa música, beleza? Olha só, essa música tem várias paradas, se você já ouviu aí, percebeu que ela para direto. Isso chama convenção e a gente tem um compromisso marcado. Eu e você, ó, eu e você, pra semana que vem eu vou te mostrar como fazer essas pausas aí, onde para, enfim. A gente se vê na próxima semana, beleza? Se você curtiu esse conteúdo, não deixa de compartilhar aí com a galera, beleza? E me siga em todas as redes sociais, tem muito, muito conteúdo já que vai te ajudar a tocar, se divertir na bateria. Muito obrigado por assistir, hein? Valeu!